Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve aí e deixa o seu like, isso vai ajudar no nosso engajamento. E se você não sabe, né mano, a gente tem feito lives aí praticamente todos os dias naquele famigerado site roxo. Então se você quiser colar, fica aí o convite, as lives começam mais ou menos umas 21 horas da noite aí e vão até madrugada fora, então aparece por lá, o link pra colar na live tá aí na descrição do vídeo. E o convite tá aqui feito, mano, você vai ser muito bem-vindo, a gente tenta trazer uma energia legal lá pra todo mundo, jogar junto, tem sorteio de vez em quando, né, de várias coisas. E se você é assinante da Amazon Prime, você pode ajudar muito a gente com o seu sub. E você fazendo isso ainda participa de vários sorteios exclusivos, tem garantia de participar do sorteio mesmo não estando presente na live. E é isso, mano, então vamos falar um pouquinho sobre o vídeo de hoje, né. É um corte da live, a gente tava jogando com o Eliseuzinho, né, X3, tava eu, com o meu Xeloro e meu Enu. E o Rosin, mano, salve pro Rosin aí, velho, luta monstra do nosso amigo Rosin. Fama e gerada do João, Rosin. E é nóis, mano, então, vocês vão ficar com o vídeo, a gente pegou nada mais, nada menos que o Ward Portal, velho. É um dos heliotropes mais bravos aí do Dofus, de toda a história do jogo, mano. O cara joga demais de heliotrope. Tanto é que atualmente ele é campeão do KTA da Liga Ouro, mano. Então, velho, o cara, mano, ele é embaçado. Tá aqui, ó, sobre o KTA também, a gente também tá transmitindo ele em live. Então, eu fico com o vídeo pra você que quer acompanhar o maior campeonato do mundo de Dofus. A gente vai transmitir a Liga Ouro, que são apenas oito equipes, né, mano. Então, os caras se matam lá, vale euro, né, mano. Tem vários, os melhores jogadores estão aí. O time atual campeão é a Imperor, é essa equipe aqui. E justamente nós enfrentamos o capitão da equipe, o Ward Portal, no vídeo de hoje. Aí vocês vão ver, é um heliotrope brabo dos bravos, mano. E eu não vou ficar enrolando muito, não. Só fica aí o convite. E tem também uma, só pra lembrar vocês, né, que nós estamos com a nossa loja online. Então, se você quiser apoiar a nossa loja, quiser ter um produto como essa camiseta que eu tô vestindo aqui, nesse momento, velho, famigerada, o Elmanto, né, mano. O Elmanto, ou se você quiser ter o cubinho, nosso cubinho de mascote, né. Ele existe agora no mundo real, numa versão física, né, mano. Tá aqui ele, ó, que bonitinho. Então, você pode comprar esses produtos no nosso site. Comprando eles, você apoia muito o nosso canal, mano. Então, conta aí com o seu apoio. Se você quiser comprar, dar um salve, dar uma olhada no chat. Se você tiver algum problema, no site, aliás. Se você tiver algum problema, me manda um salve no Instagram, no Twitter, em qualquer lugar. Todas as redes sociais do Office of the Cubo estão aí. Nós somos ativos em todas elas. Então, segue a gente se você puder. Deixa o like aí, se inscreve no canal. E é isso, mano. Fiquem com o vídeo aí. E é nóis, mano. Falou. Valeu, Rosinho. Jogou muito. E tamo junto. Rosa, Heliotrope e Ecaflip, galera. Apostas na tela aí. Última apostinha do dia. Bora participar. E dá ali, mano. Inclusive, eu esqueci de pagar no anterior, mano. Eu vou colocar no começo do jogo mesmo. O NA e dá ali. Tá aí, tá valendo. Até mais. Valeu, Punisher. Muito obrigado pela presença, mano. Amanhã tamo aí de volta. Bom descanso. E é nóis, velho. Eu tenho a Mojo Caraval. Não sei qual que é esse. Qual que é esse, mano? Quantos podes eu tenho? Deixa eu ver. No Shellor eu tenho... Ai, no servidor do Coliseu não mostra. Mas eu tenho uns 23k, eu acho. Caralho. O Arte Portal, velho. É o maluco. A Revanche, velho. Rosa, Eca e Hélio. Bora, Rosinha. Eu acredito em nós, mano. É a Revanche, o campeão do KTA de novo, velho. Puta merda. Meu, eu não trocou o 7, Rosinha. Tá de retirada PA essa merda, velho. Eu troquei e ele não trocou, mano. Como assim, velho? Vocês viram que eu troquei no começo da partida, né? Vocês viram? Ah, acontece umas coisas muito meme quando não é pra acontecer, né, velho? Mano, nem deu tempo quando eu ia na derrota. Sempre as culpinhas só pra não ganhar dos campeonatos de campeonato. Pô, Carquinha, não é? Você viu, mano? Eu nem vi que eram esses caras. Foi na fase de preparação, pô. Mano, eu tava criando o set de... O arranjo de retirada PA. E daí, quando chegou na preparação da luta, eu botei o outro e não foi, mano. Mata a porra. Mata a porra. Obrigado. Beleza. Marte Portal mudou o set dele dessa vez. Colocou um monte de resistência ao fogo. Ah, meu Deus. Faltou de alcance. Vamos ver o que eles vão fazer. O Arthur deve colocar um global e colocar a cenoura em gravidade. É a play mais correta, né? Coloquei, pandinha. Demorei, mas coloquei. Olha lá, ele já vai pegando o papo do Carga. Vai colocar o globalzinho marrom. Veio muito pra cima, hein? Eu vou no Oza, provavelmente, mano. Porque ele vai me travar aqui com esses gobs. Então, eu não vou ter teletransporte nem nada do tipo. Oxe, ele não deu... Ele não deu gravidade, velho. Mano, eu sei que esse hélio tem muita resistência, mas eu tenho que tentar matar ele, galera. 30 magão, pelo amor de Deus. Morreu. Ufa. Guardo Portal, blitado. Campeão da Liga Ouro do KTA. 45% de resistência, mano. Só que tem chance do Eka me blitar também. Deletado, velho. É, mas tem chance do Eka me deletar também, velho. Esse é o problema. Esse é o maior problema. E ele vai me deletar também, velho. Ele vai, mas... Ah, velho. Se eu não desse a poeira temporal, eu não matava ele, mano. Faltou uns críticos no turno, né? Como sempre, faltam uns críticos. Vamos ver. Bez do Eka. Caralho. Ninguém sacuda. Deu risada, né, velho? Preciosa dos caras, dá uma estrolada, mano. Se pá não mata, tomara, Rosinho. O problema maior é que a... A bolsinha, né? Eu não botei no Shellor. Eu botei no Enu com medo do Hélio. E daí matei o Hélio sem precisar da bolsa. Não critou também, pra nossa alegria, né? Não sou só eu que não crito, velho. Que beleza. Mas o que eu vou fazer aqui, Rosinho? Tira a piada do Oza? Não tenho visão nele, mano. Já tirou? Nossa, já tirou bastante. Mas eu não tenho visão, mano. Deixa eu pensar. Eu não chego lá. Eu não chego ali, mano. Mas beleza. Como é que tá o Eka? Vamos ver a resistência dele. 34%, mano. Será que eu mato esse Eka? Eu acho que não, Rosinho. Você tá batendo, Rosinho, a distância? Tá batendo muito aí? Vai no Oza mesmo? Bata um pouco? Beleza, vamos ver. Primeira vez que tu pensou bem? Ah, sai fora, game. Primeira vez que... Ai, 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 mano. Não, eu tenho liberação. Beleza. Se ele jogar muito bem, ele pode me fuder com esse sapinho aí, mano. Botando o sapinho atrás do papatudo. Mas isso aqui me salva. Beleza. Isso, ele vem aqui, bonecão. Mas ele não vai contar com a minha astúcia. Sai fora de mim, meu irmão. Rosinho, qual que coisa você me dá escudo, meu irmão? Será que é esse dano mesmo? Rapaz! Mano, sei lá. Se der, tenta matar, velho. Mata essa porra de Cio... Mata essa porra de Cioza aí, Rosinho. Que ele tomou uma... Pra ficar ligado, velho. Ah, que beleza, mano. 600 de vida no Oza. Mano, a vingança, velho. Ah, eu acho que a vingança vem, mano. A revanche, né? Não é nem vingança. Talvez é uma vingança também. Ufa, Rosinho. Que play, mano. Os caras são campeão da Liga Ouro do KTA, Rosinho. Nós não estamos enfrentando qualquer um, não, velho. Os malucos, cê é louco. Tá maluco? O Oza, sei lá. Deu uma ramelada no turno 1 lá. Mas cê é louco, velho. O melhor heliotrope aí, dito por muitos de todos os tempos do Dofus, mano. Só isso, só. Já passou, velho. Né, mano? Ah, velho. Tá lá, né? Já manda uma... Mamando. Caralho, Rosinho. Que foda, mano. Ah, essa aqui vai pro YouTube da vida aí, né, mano? O ar de portal, velho. O ar de portal, velho. Mandou um tanks, né, velho? Finalmente respondeu, né? Pelo menos agora ele foi humilde. Segunda vez que nós falamos com ele, ele fica... Na primeira vez ele foi desumilde até umas horas, mano. Era pra tá 2x1 pra nós, né, mano? Lembra muito bem daquela última vez, nosso último embate lá. Feio no control, né? Ah, mas aí não tira também nosso mérito, né, bro? Porque eu ia liberar o Papatudo e ia bater no Osa, se você tivesse controlado. Só pra ficar bem claro. Ele teve que vir pra cima pra colocar o Papatudo marrom. E aí, eu tinha 12 PM naquele turno. Eu matei o Eleotrop por oportunidade e... Manos... Porque nós tava brabo. Porque 45% de resistência, meu amigo, não é pra qualquer um matar, não, velho. Esse maluco é muito brabo. Ele é foda, mano. Ele é foda. Campeão da Liga Ouro do KTA. GG aí. Rosin que play, mano. Ah, olha igual o Fatal Deni God, né, mano? Tinha que ser, né, velho? Tá lá na tela, mano. Bom jogo, tá maluco. Puta que pariu. Se você viu esse vídeo aí, deixa seu like. Rapaziada do chat, na moral. Manda GG na tela aí, que essa aqui a gente vai postar no YouTube. Então, manda GG pra aparecer, o chat tá aí na live. Dá um salve aí no final. Muito obrigado pelo vídeo. Valeu, Rosin. Que partida, hein, velho? Que partida, velho. Ah, GG na tela, né, velho? Valeu, mano. Ô, louco, velho. Vamos pagar a postinha, né, velho? Vamos de pagamento de a postinha aí. E o GG vem forte, velho. Valeu. Bom, boa luta, boa luta. Tá maluco, mano? Ainda o Enu entrou todo cagado de retirada PA, velho. O Enu entrou de retirada PA na luta. Vale o meme, viu, mano? Puta que pariu, velho. Não tem uma vez que nós pegamos o Ard portal que as coisas acontecem tranquila do começo ao fim, né? Olha, ainda caiu no final, mano. Isso é louco. Boa luta, velho. GG é o pledge. Se alguém saco que não é do time dele, é apenas amigo. Não joga tão bem, mas todo jeito era o Ard no L e no ECA. É, mano, professor. Ele é brabo, né, mano? Terceira vez que a gente se enfrenta aí. 2x1 pra ele e vamos buscar o empate, né, mano? Vamos buscar o empate na próxima. Boa luta, boa luta. Tu não pode apostar na sua própria luta, não, seu safado. Desacreditou agora, Wills? Ah, deu bom, né, velho? O campeonato não tem mais credibilidade nenhuma. Olha o game, né, mano? Ah, vocês são todos safados, né, mano? Porra, que é isso, né, velho? Ah, respeita o Magão, respeita o Rosinzão, né, velho? Fala, Magão. Fala, Magola. Fala, Rosinzão. Fala, Rosinzola.